Ai, 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 voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás, ai, ai, ai Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi, ai, ai, ai Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi, ai, ai, ai Foi break 2020, maloca sobrevive 2021 Tem mais, ai, 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 ai Agora é o seguinte, ader no bim Solta essa pedrada pra nós, que eu quero ver qual que vai ser, certo? Então toma Nossa Ei, 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 ei Isso é Batalha da Leste, só os cachorros do Mag, o que vocês querem ver? Sangue Isso é Batalha da Leste, só os cachorros do Mag, o que vocês querem ver? Sangue Vou matar o Yonggi, Luan MC, que chega fazendo free Cê sabe, mano, que é só na disciplina O2 Azernal, tem o arsenal de rima Esse é o ano do boi Não sei se já foi, cê perdeu no compôs Que é o Luan que tá rimando, né, mano? Eu sigo insano Não sei se cê é boi ou se cê já foi Mas é o ano do boi Cê não é hilário Cê não é o minotauro, cê só é o minotário Ou o máximo otário que cê puder ser Porque eu sei que na rima cê não tem proceder Sua barba tá por fazer, sua rima tá por lazer Mas te bater na rima sempre foi o maior prazer E aí, satisfação de rimar com cê Mas sinto muito, hoje na rima não vai dar pra você E é isso aí Do Cê dói E aí, Yonggi, vai deixar essa sequência de novo Você vai deixar, Cassio? Tá bom Ei, 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 ei Essa é a história de um ano que deixava Ei, anão deixava, anão deixava Essa é a história de um ano que deixava Anão deixava, anão deixava Cê tá falando até que é o ano do boi Só que na batalha o seu verso aqui já foi Sabe por quê? E mano, cê é mó tirice Cê é o ano de Xangô Tô aqui pra fazer justiça Aí, pra honrar todo mundo que foi cobrado Os derrotado, até os falsificado Cê quer falar de O2 até de arsenal E mano, agora mano, você manda mal Até porque cê não é o MC desse milênio Não é O2, mas eu te mato Tiro seu oxigênio E ó esse gênio aqui rimando na sua frente E mano, mano, você não é um cara inteligente Nem prepotente Cai na minha frente Porque você é uma estrela só decadente Cê quer falar que é maior prazer batendo em mim Vou ter que te provar que você é ruim Acho que nessa aqui você que se fudeu Maior prazer me bater Sendo que pra mim Você apanhou e perdeu É isso mesmo Panchilines É o nome disso aqui, certo família? Aê, a votação já deve estar aberta na Twitch Porque o Luan é o mais brabo O rápido nas ideias, certo? Cê do Vota em quem você curtiu mais no ataque Meu mano Luan Na defesa Meu mano Yongui Na resposta Na defesa também Lembrando que ele estava falando do Luan lá de trás, gente Tem dois Luan Tem dois Luan Certo? Luan e Yost Yow Yost Bora pra votação Não deixe de votar Vota aí Pelo amor de Deus Tá ligado, né? Se der pra pôr o celular do cachorro também O que? Aos Caralho E aí MC Se vocês tiverem algum som pra soltar aí Pra ir, alguma coisa Falar que vocês soltaram em algum lugar Falar do Instagram Vontade agora É um momento Aê rapaziada Cês que tem Spotify aí Deezer Todas as plataformas digitais Pesquisa lá Yongui Notas Certo? O bagulho tá um troco fino de qualidade O brabo Notas e notas Entendeu? Não domina a minha mente E é isso Aham Muito bom a sua Não deixe de votar Da hora mesmo Por que você faz assim? Esse round foi pra meu mano Yongui Na resposta é 1 a 0 Certo? Quero ver Mostrou Marcha na boneca Na ataque agora Certo? Não toma Nada tá perdido Cachorro Um Nossa Hello Yeah Wow 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 Esse cara no treco Mata esse cara no treco Mata esse cara no treco Ei Ei Nossa De novo Mata esse cara Esses cara mata o treco Ei Esses cara mata o treco Isso que é foda Esses cara mata o treco Ei 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 Então vou matar Vou te atacar Na camiseta tá ERS Só que na base Você vai tombar Economiza rima Pique o RSS Acho que você não entende Dessa história Tem até uma flauta tocando Só que agora no beat Meu mano Com certeza eu já vou inovando Sabe por que? Você é ruim Sabe por que? Você perde pra mim Já que tá tocando uma flauta Vai embora o rato Pro flautista de Remelin Mano Sabe que na batalha Eu construo o pique Uma Leroy Merlin Eu vou ter que falar Pra ti Luan Porque dos MC Meu mano Você perde pra mim É Veio com a camiseta Mas só que na base E agora você não arrisca Não arrisca Não petisca Olhei pra camiseta Igual a manga Eu te corto em três listas Ou três faixas Pode dar terceiro Mas você não é verdadeiro E quando você rimar Eu provo que você é perrequeiro Então toma Perrequeiro é foda Se é uma de perrequeiro maluca Você vai deixar Eu 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 Lembro que cê tinha até falado do oxigênio, cilindro de gás Cê tinha até falado do cilindro de oxigênio Mas do coronavírus é o milênio Tenha consciência, então mostra esse gênio Que é por isso que eu faço minha rima É disciplina na instrumental Cê já deu terceiro pra mim, então cê perdeu Por isso que na rima cê mostra que cê é boçal Cê é doido! Gente, moleque tá mal, véi! Segundo round, veio repleto de alfinetadas Certo, meu mano? Beat pesado, esse é o beat do som do Yung E nota se você não acessou, acessa lá Não deixe de votar, não deixe de votar Você é do Youtube? Vem pro site roxo, joga lá Batalha na veste Que você vai ter acesso à votação Certo, meu mano? É agora, esse é o momento Encontra conosco Enquanto os abençoados conversam Eu peço pra você, compartilha aí a live E aproveita, esse é o momento Que nós vamos dizer Nossa, tá o fulano compartilhando Compartilhei a live aqui Essas coisas, mano Nós estamos de olho em vocês Mas ajuda a nós, vota mesmo Vota aí! Vou pedir de novo, gente Vota aí, por favor Vamos exercer a democracia Certo, minha família? Isso que é foda Votar aqui Votar amanhã Votar sempre Caralho Meu Deus Volto hoje Volto amanhã Volto pra sempre Terá Suco de que? Luan Levou o segundo round Certo, minha família? Terceiro round na casa Então toma! E aí, esse é o momento Que você levanta a mão E sua mãe acha que você Tá ficando louco Dois, 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 dois Demorou? Dois, 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 dois A gente sempre fala quatro Mas ninguém tá ligado Aquele turnizinho mostrando Tô assistindo a Batalha da Leste É agora, hein? Nossa, você é louco! Tô sentindo que esse beat é eletrizante, hein? E você? Entendi Joga energia no chat Joga emoji no chat Levanta a mão pra cima e quase Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mais alto, mais alto, mais alto Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Você tá louco? Mais ou menos assim Mais ou menos assim Mais ou menos assim Ele tinha falado de ficar pau Lembrei até do cavalo E eu provo que você é que tá moscando Nunca conquistou nada sozinho na vida Já que pra sua mãe cê é o famoso pé de pano Aí, cê não tem nem dinheiro, cê não tem corre Cê falou que é hippie ou arrombado Não adianta, conta a mim vai ser cobrado Você vem pagar de hippie, eu vou te deixar erripado Eu não sou hippie, eu sou pique-hita ali Cê não entende, firma que é sem maldade Eu não sou pé de pano, eu peço malandrade Porque eu sou criança e não entendo a maldade Aí, a maldade do mundo que nós descobriu cedo Por isso que hoje nós não vivemos com medo Porque tá ligado pra rego Que você não entende que seu rap é de externo Você não entende a maldade do mundo Mas cê não ganha de mim nem se rimar em outro plano Cê tem que entender que no mundo sempre foi maldade E nunca nasceu um bom samaritano Sem maldade, mano, rimando agora Isso daqui é a mensagem Você não entende nem da maldade Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Cê pede a Deus um pouco de malandragem Mas por isso, mano, que você já vai morrer Cê pede um pouco de malandragem Então veio rimar, malandragem de verdade é viver Não é correr, não é temer Não é passar pano Que cê tinha falado até de bom samaritano Por isso que rimar eu tô improvisando Pra fumar um cigarro eu só quero só Malandragem é viver Eu concordo com você Mas eu acho que na base, mano, você tá moscando Já que a malandragem é viver Eu vejo vários viver sem tá respirando Mano, os cara até se sente vivo Sabe por que rimando seu arrombado É aquela cita memo Você se sente distante com a pessoa do seu lado Aí, nós não tá respirando A máscara atrapalha Rima que é sem simpatia Só que eu entendi uma fita Cê já usava a máscara antes da pandemia Porque as máscaras vão cair E eu faço frio É só pra sorrir Não entendi que eu faço isso É só um ataque Não leva pro coração, meu mano, o Yong Eu uso máscara antes da pandemia Rimando seu doente E você que bebia a corona Antes do vírus tá instalado na sua mente Aí, sem maldade, camarada Eu sou o vírus que só implantado no sistema Não adianta, esse aqui é o teorema Não ganha de mim nem no sangue ou no tema Só que o Luan é skate, está verdadeiro Tá ligado, mano, que eu mando até o Maastricht Se o vírus estiver na minha mente Eu dou um hard reset em cima do hard flip Porra, isso que você não entendeu Por isso se fudeu Tá ligado, dá até um close Que o Luan tá mandando azima até de tail Você vai tomar o soco com punchline e é de nose Ai, 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 ai Pesado MCs Pô, pô, pô Na hora de verdade, certo Aê, você que tá no site roxo Já vota, não deixa de votar Nós precisamos de vocês, certo? Agora A votação tá aberta Exato Luan terminou Yong começou Você que escolhe, certo, mano? Quem que vai pra final? Nossa, coração, chega do eu Pra enfrentar o meu parceiro É agora, gente Vota aí, vota aí, vota aí Gente, pelo amor de Deus Compartilha a live Tá chegando a final Mãe, tá tendo a final da Leite Amiguinhos Foi Só os Beat Monstro Diretamente feito pelo DJ Yader É louco, mano Não tá demais Mas aê, família Não deixa de votar Compartilha a live O final tá chegando Gostaria muito Que vocês interagissem com a gente Manda vários sobrinhos Várias mãozinhas Sei lá, mano É agora Esse é o momento De você ter a voz Aê, família A votação saiu Luan levou essa Pesado, certo Pesado Família Várias palminhas Várias palminhas Para o Yonggi MC MC da casa Monstro Bravo demais Representou Várias palminhas 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 Obrigado.